Que alegria estar aqui mais uma vez na sua presença, como é que você está? Tudo bem? É muito legal ser bom de papo, você se sente mais liberto, mais feliz, um passo, um pouco, livre, expressivo, eloquente. As pessoas querem falar, mas não conseguem falar, porque tem dificuldade de falar. Alguém de voz, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Vem comigo! As pessoas vão para as escolas, suas faculdades, baseadas em 7% da pesquisa neurolinguística, 7% do conhecimento do ser humano é a palavra, 38% do tom de voz, 55% da fisiologia, Ou seja, quando você fala, coloca para fora, além do gesto corporal, a presença de palco. Olha a experiência desses dois personagens aqui. Quanto mais a educação se faz através de palavras, menos comunicativa as pessoas ficam. Existiu um doutor em comunicação, um pegadinha com Cifode. Esse candidato assim do seu prédio só obteve dois votos, o dele e da esposa. Sua comunicabilidade na vida prática estava limitada às palavras, e portanto o seu poder de influência não passava de 7%. Enquanto isso, nós fazendo o Steven algumas vezes no interior de Minas Gerais, um velho camponês analfabeto que ativa todos que o visitam. Todos adoram conversar com ele durante várias horas seguidas. Por isso as pessoas têm grande dificuldade em fazer monografia, trabalhos orais, falar em público. Comprovado cientificamente que o homem do ser humano é falar em público. Se você não fala pelo WhatsApp, pelo áudio, você está se enfraquecendo. Use essas ferramentas ao seu favor. Comece a falar com familiares, amigos mais próximos, pessoas mais íntimas, e você possa errar. É preciso caminhar nesse trajeto. Se você não fizer esse trabalho de caminhar nesse trajeto de comunicar e expressar as suas ideias, isso gera muita impotência. É um manancial guardado aí no seu subconsciente, uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. É importante exercitar a arte de falar, trabalhar nessa presença, expressão facial. Por isso as pessoas buscam tanto especialista, curso de teatro, para as pessoas se soltarem quando você se solta, você é muito mais expansivo, muito mais criativo, colocando para fora tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida. Ser um doutor na escola, na faculdade, mas um doutor em cativar, em conquistar, em persuadir, em envolver com a sua presença, com o seu magnetismo. Muitas pessoas sofrem profundamente por não conseguirem falarem os seus pensamentos, os sentimentos, fazer as suas exposições. É isso que a pessoa vai fazer lá no terapeuta. Simplesmente o terapeuta vai fazer pergunta, a pessoa vai desencadear fala, que está ali armazenada, abafada, retida, angustiada. E quando você fala para o mundo, você transmite a sua percepção de um mundo que é único, que é sua, e você se retrata. Aí sim, você está feliz, você encontrou esse autoconhecimento, com alto desenvolvimento, com alta competência para a liderança. O líder formando outros líderes, motivando, incentivando e colocando para a frente. E assim você sendo muito mais realizado e feliz, e muito mais feliz, e com muito mais sucesso nos seus projetos. Seja 1% melhor a cada dia, seja a melhor versão de você mesmo. Albemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá meu like aí, inscreva-me no canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é, 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 é. Forte abraço, beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.